Olá, meu nome é Osmar Castro, eu sou autor do livro Técnica da Clonagem Terapêutica em Prótese Total. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre os reforços metálicos usados em prótese total. Vamos lá? Um dos grandes erros na confecção de reforços para prótese total são reforços que são colocados nesta área, que é uma área funcional da prótese total superior. Ou seja, é nesta área que a língua vai apoiar a prótese total superior, de preferência a ponta da língua na região da papila incisiva. E aí, quanto mais o paciente apoiar a língua no palato, mais essa prótese vai se fixar. Então, colocar algum tipo de reforço nessa área, seja uma tela flexível metálica ou de nylon, além de não neutralizar as cargas, não impedir a fratura dessa prótese, porque são reforços flexíveis, eles vão criar o quê? Uma espessura muito grossa nessa região que é funcional. A região que menos tem reabsorção óssea na maxila é justamente a região do palato. Por isso, as próteses totais, elas devem ser extremamente finas nessa região. Muitas próteses são entregues grossas e aí o que acontece? O paciente tem náusea e o dentista começa a desgastar, acreditando que essa náusea é devido à sobre-extensão, à extensão posterior. E muitas vezes é apenas porque ela está extremamente grossa e o paciente sente esse degrau, ao deglutir, acaba sentindo náuseas. Então, a dica que nós damos é, primeiro, faça um palato extremamente fino, confortável para o paciente, inclusive e principalmente nesta região anterior. Todas as nossas próteses são extremamente finas. Agora, isso leva a uma fragilidade da prótese? Sim, por isso que todas as próteses nós recomendamos um reforço metálico interno, ou seja, que não use nem a área palatina de uma prótese total superior, nem a área lingual de uma prótese total inferior. Então, vejam, aqui, vou tentar mostrar para vocês, existe um reforço, ele é imperceptível, ele é feito internamente, uma barra que vai de molar a molar, e seis pinos que penetram nos dentes anteriores, nos seis dentes anteriores. É um reforço personalizado, feito exclusivamente para cada caso, no interior da mufla. Ele é feito em cera e depois ele é fundido. Depois da fundição, é pintado, na região que penetra nos dentes, na cor do dente, e na região da barra, na cor rosa. Por isso que ele se torna totalmente imperceptível. Na parte estética da prótese, você não vê o reforço. E é onde nós precisamos manter essa prótese fina, bastante confortável para o paciente. Então, nós liberamos essa área funcional, dando conforto, ao mesmo tempo, reforçamos essa prótese extremamente, com um reforço rígido. O reforço tem que ser rígido, porque ele tem que impedir esses movimentos, e essa barra que vai de primeiro molar a primeiro molar, ela vai justamente evitar esse tipo de movimento e a fratura que ocorre, geralmente, na linha mediana. E esses seis pinos anteriores, e também a torção, impedindo que haja fratura da região dos dentes anteriores. Então, esse é um tipo de reforço que nós fazemos como rotina no nosso consultório. Antigamente, nas aulas teóricas, eu dizia o seguinte, as indicações para que se faça um reforço metálico seriam pacientes com bruxismo, pacientes que tenham algum problema de coordenação motora ao escovar, ou seja, mal de Parkinson, pacientes que têm antagonista dentes naturais, então ele vai aumentar muito a força mastigatória, pacientes que se utilizam de prótese com base soft, porque a base soft também vai criar um espaço fragilizando a parte do acrílico, podendo fraturar, pacientes que tenham diastemas, ou seja, espaço entre os dentes anteriores, ou inserção do freno labial anterior baixa, ou seja, todos esses são indicações de reforço. Agora, atualmente, eu, em 100% dos casos, eu coloco o reforço metálico, porque eu não quero que ao cair no chão essa prótese fratura, eu não quero ter uma emergência no meu consultório. Então, eu indico todas as minhas próteses saem reforçadas. Essa é uma prótese com dente da Ivoclar, o dente alemão. Atualmente, eu uso apenas, exclusivamente, esse dente. É um dente que é bastante duro, ele é o mais duro do mercado. Ele tem uma camada de isozite, que é uma resina extremamente dura, encapando esses dentes, diminuindo a abrasão, o seu desgaste. Também, se você separar, é uma prótese com o que a gente chama de autolimpeza. É importante que não haja buracos nessas papilas, porque buracos aqui vão causar depósito de alimento, tártaro, um desconforto muito grande para o paciente. Então, esse tipo de escultura, extremamente completa dentro das papilas, sem muito exagero na escultura, ela vai resultar no que a gente chamamos de autolimpeza. O próprio alimento passa e sai. Não existe espaços que permitam penetrações de alimento, com, consequentemente, formação de tártaro, mau hálito e resíduos alimentares, o que é uma coisa bastante constrangedora para o paciente. Então, outra coisa muito interessante nessa escultura, se vocês puderem observar, eu vou fazer uma rotação aqui, é o que a gente chama de uma escultura prismática, porque uma das coisas que acusam a artificialidade da resina na parte gengival é um brilho excessivo. Por isso que o protético, ao fazer a escultura, ele faz pequenas ranhuras que funcionam como um diamante, um facetado, onde ele vai ter o reflexo em várias direções, diminuindo o reflexo nos olhos do observador. Então, toda a somatória de uma boa escultura com autolimpeza, um reforço metálico efetivo, que consiga reforçar bastante essa prótese, e também um palato extremamente fino, vai levar a uma prótese bastante confortável, e o paciente vai ficar bastante satisfeito.